Sonic é... Não! O FASISMO é RASISMO! Não, não. Ele vai ficar pra outro dia porque basicamente o tema desse jogo de terror aqui é a pirataria. Pois é, não tô falando do Jack Sparrow não, tô falando de pirataria de você pegar e piratear jogo, tá ligado? Pessoalmente eu sou completamente a favor aí da pirataria, tá? Eu acho sim que tem que piratear os jogos aí dessas empresas multimilionárias, porque afinal de contas eles já tem dinheiro demais, né? Eu só tô esperando pra ver em qual momento vocês vão pegar que era bait. Pois é, é bait, tá? Não sou a favor da pirataria, especialmente depois daqueles vídeos lá de pirataria que eu vi. Eu fiquei um pouco traumatizado, tá ligado? Prefiro me afastar dessas paradas. Inclusive, fui obrigado até a comprar alguns jogos originais do Sonic pra apoiar a empresa, né? Afinal de contas vai que sai o demônio do bagulho e me pega. E sim, eu comprei essa desgraça aqui. E essa desgraça também. E essa desgraça também, tá ligado? Puta que pariu. Mano, a criança que bota essa porra na língua. É pra comer isso aqui e nunca mais comer nada na vida, tá ligado? Ai, o gosto não sai, velho. Nossa, parece merda. Parece o bagulho que eu passo na unha pra não roer essa bosta, tá ligado? Parece essa merda aqui. Parece essa bosta aqui que eu passo. Pra não ficar roendo essa bosta. Pagou horrível do ca... Foda-se, não quero mais esse jogo perto de mim. Bom, enfim, senhoras e senhores. O jogo que jogaremos aqui se chama Sonic 1.gen, tá ligado? É basicamente como se fosse uma simulação aí de uma versão pirata baixada do Sonic 1 de Mega Drive. Será que vai dar merda? Vamos descobrir agora. Antes de mais nada, senhoras e senhores, já deixem um like nesse vídeo pra fortalecer o meu trabalho aqui no canal. Afinal de contas são vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco. Especialmente sobre as coisas mais bizarras que você vai ver na internet. E se inscreva aqui no canal se você não está inscrito pra não perder nenhuma novidade. Especialmente depois de eu ter colocado essa bosta na minha boca, tá ligado? Enfim, de qualquer maneira, vamos partir pra gameplay aí sem mais enrolação. Então, bora lá. Já começou bem. Começou super normal, tá ligado? Escute, esse é um jogo de horror e não é pros fracos de coração. Se você tem problemas, enfim, de ataques epiléticos e tudo mais, fecha o jogo. Que isso, véi? Nossa, que delícia, véi. Todo crocante, mano. Estar lá o pescoço assim é bom demais, véi. Eu gostei do olho dele. Tá nojentão, mano. Não sei se ele tá com o olhinho fechado ou se o olho dele tá meio dividido. Tá, você pode parar de olhar pra mim. Pode começar o jogo. Eu tenho que apertar alguma coisa? Não. Da hora. Começou bem pra caralho. Obrigado pelo aviso. Muito obrigado pelo aviso. Foi muito fofo, tá? Ah, que fofo. É pro desafio do Luigi Kid. Já sei que o jogo vai ser ruim pra caralho. Não, em brincadeira. Esses jogos normalmente são muito bons, tá ligado? Então, vamos lá, senhoras e senhores. Cópia genérica do Sonic 1. Aperte a barra de espaço. Já começa... Tá, eu vou deixar meio baixo o volume, porque aqui eu sei que... Que isso, mano? Nossa senhora, tudo cagado. Olha. Ó, ó. Sonic é o mestre dos magos, véi. Ele não precisa mexer as pernas pra andar, véi. É o Xavier. Não, pera. Essa piada foi muito errada, calma. Ah. Calma. Não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer porque ele tem um poder na minha. Ai, eu tô soando. Ai, caralho. Tá, calma. Eu vou, eu vou... Eu vou, eu vou... Eu vou começar a jogar aqui, tá? Tem uma parede invisível. Ah, que legal. A barra de espaço pula. É o maior coto que eu não jogo o jogo assim, véi. Ai, eu tô chorando. Enfim. Tem uma limitação na tela. O tempo tá passando. Eu tô há quase dois minutos aqui, apesar de não parecer. Eu não tô há dois minutos aqui nem fudendo, tá ligado? E o Sonic, ele pula todo... Mano, sabe o que tá aparecendo isso aqui? Essa tela mais aproximada e o jogo todo cagado. Tá parecendo o Sonic 1 de Game Boy Advanced, tá ligado? Não sei se vocês manjam dessa história. A SEGA, pro aniversário, acho que de 15 anos, se eu não me engano, do Sonic. 15 ou 20 anos, não lembro. Foi na época do Sonic 2006, se eu não tô enganado. Eles lançaram um port do Sonic 1 pro Game Boy Advanced, que foi a coisa mais cagada, mais estourada na calçada da vida, tá ligado? Eu não consigo nem abaixar e levantar aqui. Tá igualzinho. Tá igualzinho. A música toda cagada. A câmera tava um zoomzaço no Sonic, você não conseguia ver nada. Tudo estourado, tá ligado? A única coisa decente era os gráficos, que era igual. Mas até aí foda-se, tá ligado? Ou emular um Mega Drive no Game Boy Advanced não deveria ser tão difícil assim, mas enfim. Ah! Eu ia fazer um comentário que não tem nada aqui. O que você está fazendo? Tô fazendo piada errada. Fecha o jogo. Não quero. Oxi. Do nada eu tô aqui, meu nobre. Ah! O efeito sonoro mudou. É efeito sonoro de pulo do Sonic CD. Atendi. O anel chegou. Ai! Susto! Mas que caralho, velho? Tô atendendo isso. Por que isso? Desculpa, gente. Hoje tá foda. Dá pra passar reto do anel? Dá pra passar reto do anel. Ah, mas não tem porra nenhuma. Tem uma parede invisível aqui. E eu tenho X vidas. Ok. Vamos. Eu já sabia. Ok. Tá, eu tô travado. Oxi. Ah, tá. Pera aí. Calma. Eu tenho que ir pra onde? Eu tenho que voltar? Não sei se eu tenho que voltar, gente. Não, eu não tenho que voltar. Oh, maldita as paredes invisíveis, velho. Deixa eu explorar. E a música agora ficou mais lenta. Esse remix da música aqui, Lofy, tá bábra, hein? Ah, que legal. Espinhos pegando sangue. Eu falo pegando fogo por algum motivo. Eu tô doente, gente. Eu não quero mais fazer esse vídeo. Eu tô muito doente mesmo. Tá, ok. Tem espinhos com sangue. E eles estão meio descolados do chão. Não sei se vocês perceberam. Eu consigo por baixo? Ah, claro que eu consigo, né? Porra. Ah, que que foi isso, velho? Que que foi isso aqui, mano? Por que que você tá tão alto, jogo? O jogo tá muito estourado no volume. Tá baixo essa porra e tá alto, velho. Ok. Ah, que legal. Bacana. Dá pra me matar aqui? Tomara. Aqui era pra ter um buraco, né? Era pra eu conseguir me matar, mas acho que não, né? Cara, eu tô achando que eu tô explorando um bagulho que não era pra explorar. Não sei porquê, velho. Eu estourei uma dinamite ali. Tá, ali em cima eu acho que não tem nada. Ah, não. É só os espinhos, né? Tá, tem mais espinhos ali, na real. Parece ser os mesmos que eu pulei por cima, mas eu acho que são outros. Ok. Você consegue pular ou oriço, filha da puta? Consegue? Não, né? Não consegue, né? Pular não, né? Voar. Voar. Eu não vou questionar. Eu não vou questionar. Pior que os jogos bootleg do Sonic são nesse naipe aqui, ó. Deslizando no gelo, tá ligado? Puta que pariu. Ah, dá pra ir por cima? Ok, obrigado. Isso aqui não existe no jogo original, né? Não sei se vocês sabem, mas... Ah, deve ser porque eu não consigo passar no loop, né? Vai! Que? Que que eu fiz? Mano! Como que eu fiz isso, velho? Eu, eu, eu honestamente, eu tô muito confuso agora. Eu não sei nem onde eu tô. Isso aqui tá no jogo original, nem tô ligado. Porra, babro, mano. Ó, babro, velho. Babro pra caralho, mano. Que que eu fiz nesse jogo? Que que eu fiz com esse jogo agora? Eu fiz merda com esse jogo, né? Claro que eu fiz merda com esse jogo, né? Que coisa maravilhosa, gente. Eu, eu fugi do mapa. Será que você... Oxe, o tempo tá todo estourado agora que eu vi, mano? Cara, foi de 4,29 pra 5,30. Fodas. Por isso que eu tava passando tanto tempo assim, eu não tava vendo. Legal, gente. É isso. Senhoras e senhores. Sonic saiu do jogo. Por que que eu sempre tenho que fazer isso, velho? Por que que eu tenho que fazer essas bostas, esses bugs crotos, velho? Eu só exploro o jogo, eu não faço nada. Eu só exploro. Eu só jogo. Eu só jogo. E o jogo faz isso. Até... Detalhe que ele tá caindo ainda. Não sei se vocês perceberam, mas ele tá caindo. É isso, gente. Isso é mais assustador do que o jogo tá até agora. Tá de parabéns. É melhor eu não ficar explorando muito esse jogo. Gente, eu vou reiniciar essa porra. Muito bem, senhoras e senhores. Estou de volta. Desta vez eu prometo que eu vou tentar não bugar no cenário, tá? Eu vou passar reto. Eu vou fazer exatamente o que o jogo quer. É porque, enfim, eu não quero passar por essa desgraça aqui de novo. Tomara que não tenha espinho aqui, né? Não, pelo menos não. Ah, nice! Olha que legal. O cara colocou umas pontes, velho. Uma ponte que não tem suporte pra nenhum lugar, tá ligado? Por que que tem esse suporte aí no meio? Não faz nem sentido, velho. Mas tudo bem. Eu vou aceitar. Ó, uma ponte decrescente, velho. Que bonito isso aqui. Não tem no jogo original, porra. Que isso? Uma parede... Uma parede vermelha, velho? Foda-se. Vocês estão ouvindo? Infelizmente eu tô. Eu tô em muito alto. Eu acho que você entendeu errado. Entendeu o que, meu consagrado? Tá, eu tô no ato 3 da Green Hill aqui, né? Ou no final do ato 2. Alguma coisa assim. Vamos lá. Vamos embora. Eu vou... Eu tenho que tomar cuidado. O que é isso aqui embaixo? Agora você tá olhando pra cima e pra baixo? Ele não tava... Ele não tava fazendo isso. Puta que pariu. Será que vai dar bom? É, com certeza. Que maravilhoso. Olha isso. Caralho. Ó. Eu tô com medo, velho. Eu vou em choque mesmo. Se dane. Acabou com a minha graça. Tudo bem, então. Você quer vê-lo sofrer tanto assim? Eu vou fazer você e o Sonic sofrerem o mesmo... Peraí, eu deixei muito baixo. Calma, eu vou aumentar um pouquinho. Caralho! Tá em choque, mano? Choraste? Puta, o Sonic tá... Nossa, esse olho dele tortaço, velho. Parece eu, uns meses atrás. Olha. Eu posso me matar? Não posso, né? Que pena. Tá. A música é do Sonic.ez. Tô estourada, toda bugada. Mas eu vou... Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. De todos os fangames do Sonic, Esse cenário aqui ali no fundo, Especialmente as cores aqui, São as mais bonitas que eu já vi. Tá? Eu falo por si só. O Sonic colhe o torto, eu penso. Mas o cenário tá bonito. Tá bonito, tá ligado? Parece o Defante, o Sonic. Tá ligado? Parece o Defante, mano. E agora eu não consigo mais olhar pra cima e pra baixo, Por algum motivo. Cara, eu acho que alguém entupiu essa porra aqui, hein? Acho que alguém entupiu essa merda, velho. Tem que passar um aspirador aí. Tem que passar um aspiradastis. Tá? Então vambora. Vamos continuar aqui. Agora é a Green Hill Auto 3, tá? Será que eu vou encontrar o Eggman no final? É só meio bosta que essas porra estão, tipo, novinhas, tá ligado? Estão zeradinhas essas plataformas aí. Era pra estar tudo estourado. É um preview? Esperamos que você tenha gostado do pequeno preview Do que está por vir no Sonic 1.gem. Vejo você depois. O filho da puta! Por que tem um alanzoca no canal do cara, velho? Que isso? Do nada, velho. Bom, gente, vamos lá. Deixa eu explicar pra vocês o que está acontecendo, tá bom? Basicamente, o jogo não está completo, tá? Essa, de fato, é uma versão aí, uma espécie de prévia jogável aqui do game. Eu achei bem interessante, só que não é só isso, tá? Tem algumas coisas aqui, especialmente na página de download do jogo. Aqui na Game's World, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, como eu sempre deixo, tá bom? Vai lá apoiar, porque o bagulho está interessante. Eu vou falar interessante. Eu vou falar que está bom. Porque bom não está, tá ligado? Mas enfim, de qualquer maneira, tem algumas paradas aqui, no caso, junto com o arquivo do jogo. Tem mais dois arquivos que você pode baixar aqui, que no caso é esse C e o Som, que seria esse tipo Vejo Você em Breve. Vou baixar aqui rapidamente pra mostrar pra vocês. Mas basicamente é um arquivo de texto. É literalmente um arquivo de texto dizendo que Vejo Você em Breve, que é isso aqui que vocês estão vendo agora, tá? Vejo Você em Breve, segue Enterprise 1990, enfim, está falando como se fosse, de fato, uma cópia do jogo. Tipo, te veremos pronto. Gostei que está até em espanhol aqui, tá ligado? Enfim, see you soon, tá ligado? Eu acho que isso aqui é meio que pra referenciar aí aquela tela secreta do Sonic CD, que aparece o Tails falando Vejo Você em Breve, né? Não sei se essa foi a intenção, mas é o que parece. E além disso, também tem um vídeo aqui. Tem um vídeo que está linkado aqui. E o link desse vídeo aqui, no caso, redireciona pro vídeo no YouTube, que redireciona pro canal do cara, que é, no caso, esse Terraver aqui. E eu amei essa foto de capa. Estou quase aderindo e colocando isso aqui na foto de capa do meu canal também. E por algum motivo tem o Alanzo... Foi aqui que eu achei o Alanzoca, tá ligado? Mas fora isso, tem dois vídeos aqui. Um que foi postado há três dias atrás, chamado Marble, que eu acabei de abrir aqui. E tem essa aqui também, que é Sonic 1 1991 Reg Comercial, tá? Então, vamos dar uma conferida juntos nesses vídeos aqui. E vamos ver o que que tem pra... Enfim, o que que nos aguarda aqui nessa bagaceira, né? Vou deixar alto. Vamos ver o que que é. Tá. Isso, de fato, é uma propaganda do Sonic 1. Nacana. Essas propagandas aí, dessa época, eram muito legais os produtos. Essas eram muito criativas, velho. Me lembra bastante da propaganda lá dos Tazos do Máscara, tá ligado? É bem nesse naipe aí. Ó, pegar de graça. Pegar de graça quando você pegar o Mega Drive. Nice. Tá, e aí? É só o comercial? Eu estarei observando todos os seus movimentos. Não sejam pirados. Próximo vídeo. Bom, o próximo vídeo é esse Marble aqui que vocês viram agora. Então, vamos dar uma conferida, tá? Gostei dessa filmagem VHS. Tá bem realista, hein? Tá muito fidedigna. Nem parece que o cara meteu um filtro tosco por cima e meteu esses bagulhos mal recortados por causa da máscara de fora. Assim, tem uma máscara. Pra simular uma TV antiga, mas... O jogo só tá cortado, tá ligado? Mas, enfim. Marble Zone. A fase que só eu gosto nesse jogo. Só eu gosto da Marble. Eu não conheço ninguém que gosta dessa porra dessa fase. Só eu. Eu sou o único doente que curte essa merda. Ok. É uma gameplay... Tá, agora vai dar mais. Eu vou abaixar essa porra. É aqui que você quer estar, Anthony Brown? Anthony Brown. Me deu até fome esse nome. Não sei porquê. Acho que eu lembrei de Brownie. Tá, ok. Isso aqui é o quê? É uma espécie de continuação do bagulho? Ó, a batalha contra o Eggman. Nice. Chegou rápido. Chegou em 1 minuto e 21. Caralho. Pegou todos os atalhos, hein? O cheitou. Das duas, uma. Porque chegar no final do Ato 3 é... Eu acho meio embaçado. Demora um pouquinho mais do que isso. Ok. Matou o Homem-Ovo. O que vai acontecer? Ele vai explodir? Ele vai dropar uns pedaços de tolete aí? Não. Casualmente, ele vai embora e foda-se. Me diga, Anthony. Por que você piratiou esse jogo? Nossa, isso tá muito... Isso tá muito tosco. Desculpa. O nosso destino... Diz em você. Maravilhoso. Achei épico. Ah, desculpa. Acho que eu vou vomitar um pouco. Não. Vamos lá. O que eu vou falar, tá ligado? Bom, gente. Esse foi Sonic 1.gem, tá? Definitivamente aí um jogo com uma proposta interessante, no caso, né? Dá pra ver que ele se inspirou bastante aí naquelas telas antipiratarias aí do Mario. Até mesmo do Sonic e do Crash. Enfim, tem uma porrada. Tem uma coleção de vídeos de tela antipirataria que eu já assisti aqui no canal, inclusive. E eu, de fato, gosto bastante dessa proposta, né? Toda a ideia do cara ter baixado uma ROM pirata do Sonic 1 e o jogo começar a assombrá-lo dessa forma é bem interessante. Só que o jogo tá bem cagado. Não só o jogo está completamente travadão, como eu consegui literalmente ir quitar da porra do jogo, tá ligado? Isso foi maravilhoso. Eu, honestamente, gosto bastante disso, mas se a pessoa busca aí um quesito de qualidade, tá baixo. O que nos meus quesitos são altos, porque eu gosto disso, tá ligado? E nesses últimos vídeos que nós vimos aí em questão, obviamente não ficou convincente, tá ligado? Faltou uma máscara mais bem aplicada, tudo mais, alguns efeitos aqui e ali. Mas eu tenho certeza que tem muita margem aí pra pessoa melhorar. E eu torço pra que ela melhore aí, de fato, e faça um jogo sensacional, fidedigno e que seja digno aí de ser jogado por vários e vários e vários anos, tá ligado? Como é o próprio Sonic.ez. Mas enfim, senhores, o que vocês acharam desse jogo e desse vídeo aqui? Vocês curtiram? Vocês deram umas risadas? Eu espero que sim. Não se esqueçam aí de deixarem um like aqui embaixo pra fortalecer o meu trampo aqui no canal. E se inscrevam aqui pra não perderem nenhum vídeo novo, porque são vídeos todos os dias, sobretudo mais um pouco, especialmente sobre coisas bizarras, como isso que vocês acabaram de ver, tá ligado? E ó, não se esqueçam de se inscrever no meu canal de lives, lives de segunda a sexta-feira, começando a partir dessa próxima semana, vai lá. Dito isso, senhoras e senhores, eu vou me expedindo por aqui. Eu preciso deletar todos os jogos piratas aqui do meu PC e eu preciso pegar o meu porta CD da época do Playstation 2 e queimar tudo numa fogueira, tá ligado? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, valeu, falou, até mais, é nóis e tchau!